Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Já estava com saudades, já tem um tempo que não estava mais gravando vídeos, né? Estava passando por alguns problemas de saúde, graças a Deus nada relacionado com coronga, alguns problemas de saúde que estavam afetando minha pele, não sei se dá pra notar que eu ainda tô com manchas na pele, algumas marcas, mas isso é coisa que acontece. Enfim, o importante é que eu estou aqui de volta pra gravar mais uma das nossas videoaulas. Mas mesmo não tendo gravado vídeo semana passada, deixei um exercício pra vocês fazerem, não é? Sobre o Quixote, e agora o assunto do Quixote já foi encerrado. Já falamos sobre a biografia do Miguel de Cervantes, talentosíssimo, escrito espanhol, criador do Dom Quixote, falamos um pouco sobre a obra Dom Quixote de la Mancha, fizemos exercícios sobre a biografia do Cervantes e exercícios sobre o Dom Quixote. Então, este assunto agora está encerrado, nós vamos entrar agora num assunto que é importantíssimo pra quem vai aprender o idioma espanhol, no caso vocês, no caso muita gente também, né? O básico. Qual é a coisa mais básica quando a gente vai aprender qualquer idioma? Seja o inglês, o espanhol, o alemão, o português. A coisa mais básica, a coisa mais importante que a gente tem que aprender antes de aprender qualquer idioma, qualquer língua, inclusive a nossa mesma, é o alfabeto. Exatamente, o alfabeto. Então, o tema da nossa aula de hoje é o alfabeto espanhol. Nós vamos ver as diferenças que existem entre o alfabeto português, o nosso alfabeto, e o alfabeto da Espanha, o alfabeto espanhol. Número de letras, e o mais importante, a pronúncia que cada letra tem, né? O alfabeto espanhol, ele é um pouquinho diferente do alfabeto brasileiro, do alfabeto português, e sobretudo com relação às pronúncias. Então, a nossa aula de hoje, o vídeo vai ser bem demorado, porque hoje nós vamos aprender o nome e a pronúncia de todas as letras do alfabeto espanhol. Então, para começar, a gente tem que ter em mente que o alfabeto espanhol possui 27 letras, uma letra a mais que o alfabeto português. Então, já começa a diferença daí. O alfabeto brasileiro tem 26 letras, o alfabeto espanhol possui 27 letras. O alfabeto espanhol possui uma letra que só existe lá no espanhol, não existe nenhum outro idioma, nenhuma outra língua. Vamos por partes. Dessas 27 letras, 5 são as famosas vogais, que em espanhol chamamos vocales, e 22, consoantes, que em espanhol são consonantes. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que no espanhol todas as letras são femininas. Ao contrário do Brasil, que a gente pronuncia as letras como masculino. O, J, o L, o M, o K, o H, lá as letras não são masculinas, elas são femininas. Lá M, lá C, lá B, lá D, usando o artigo feminino, que é o Lá, né? Que pra gente seria o A, pra eles é o Lá. Então, o alfabeto espanhol, as letras são femininas. Vamos começar dividindo entre vocales e consonantes. Então, as 5 vocales que a gente tem no espanhol, são as mesmas 5 vogais que a gente tem no português, com algumas pequenas diferenças, que eu vou dizendo passo a passo. Primeiro, nós temos la vocale A. A é o A, não tem diferença. A diferença é que lá na Espanha, o A sempre vai ser A. É meio óbvio isso, mas se a gente parar pra pensar, no Brasil não é assim. No português não é assim. O A, quando ele tá antes de um M, de um N, ele pode ter um som nasal. Ãn. Mas lá na Espanha não tem esse som Ãn. Sempre vai ser A. Por exemplo, o nome de uma mulher. Ana. 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 O A, antes do N, ele tem um som nasal. Ãn. Ana. Mas na Espanha não vai ter. Vai ser Ana. Porque o A sempre vai ter som de A. Ana. Mariana. Entendem? Cristiana. Então, o A sempre vai ter esse som. Nunca vai mudar. Sempre vai ser A. Então, passamos la vocale A. Depois do A, nós temos la vocale E. E, que é o nosso E. E também, como no caso do A, o E sempre vai ter som de E. E, fechado. Como se tivesse aquele acento circunflexo. E. E esse acento não existe no espanhol. Então, eu só tô dando como exemplo. E. Então, na Espanha não existe esse som de E. Como no nosso. Café. Josué. Pé. Não existe esse som aberto de E no espanhol. Sempre vai ser E. Mesmo se tiver um acento no E. Se tiver um acento agudo no E, o som nunca vai ser E. Sempre vai ser E. Então, a palavra café do português, no espanhol, ela vira café. Mesmo tendo um acento. Vai ser café. Sempre vai ser café. Café. Josué. Pied. Que é pé, pied. Então, não existe o som E no espanhol. Sempre vai ser E. Beleza. Então, nós já vimos la vocale A. La vocale E. Agora, la vocale I. I também é I. Não tem dificuldade. É igual que no português. I. Iglesia. Idiota. Iracema. Iara. Então, o I é I. Não vai mudar. A, E, I, O. La vocale O. La vocale O sempre vai ter esse som. O. Nunca vai ser O, como no português. O. Óculos. Otávio. Então, e às vezes o O tem som de U também no português, né? Otávio. Tem O no começo e O no final. Otávio. O, U. Otávio. Mas no espanhol, sempre vai ser O. Otávio. Otávio. Entendem? Então, o O sempre vai ser O. Mesmo se tiver um acento agudo no O, sempre vai ser O. Então, A, E, I, O, U. O também é igual, não vai mudar. Único. Úrsula. Uba. Então, as cinco vogais, las cinco vocales. A, E, I, O, U. Repitam comigo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muito bem. Então, sempre vai ser esse som e nunca vai mudar. Beleza. Isso aí a gente já tirou de letra. Vamos agora ver as que faltam. As vinte e duas consonantes que faltam. Vamos lá. Ler consoante por consoante. A consoante B, em espanhol, chama-se B. E não vai mudar nada. Então, a família do B vai ser Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Não vai mudar nada. Beleza. Vamos passar adiante. Depois da consoante B, vem a consoante C. C também vai ser igual ao português. Não vai mudar. Então, também não vai mudar. Vocês, como no português, devem saber que o C, quando está na frente do E e na frente do I, tem aquele som de S. C, C, cebola, circo. E quando ele está na frente do A, do O e do U, ele tem o som de C. Casa, coisa, cuidado. Da mesma forma no espanhol. A letra, a consonante C. C, 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 C. E o resto, não me interessa. Então, a letra C é assim. Eu poderia dizer, isso aqui vale só como observação, que na Espanha, o C, quando ele está na frente do E e na frente do I, ele tem um som língua interdental. O que diabo é isso? Quer dizer que eles pronunciam lá na Espanha o C, na frente do E e na frente do I, com a língua entre os dentes. Assim. Então, em vez de eles falarem C, C-E, C, eles falam F, F, F. E o C e I, C, lá na Espanha, eles falam F, F. Então, circo, eles falam Circo, Cebola, eles falam Cebolha, C, Cerveza, Certeza. Mas isso só lá na Espanha. Nos outros países que se fala Espanhol, México, Argentina, Guatemala, é como aqui no Brasil. Cebola, circo, então isso aqui é só como uma observaçãozinha, vamos passar adiante. A próxima consoante, esse lá é a consonante D, e a família do D é quase igual aqui no Brasil, que aqui no Brasil. Da, de, di, do, du. Sempre vai ser isso, nunca vai ser diferente. Da, de, di, do, du. O D com I, ele faz aquele som igual que é falado no interior, né? Vocês já foram viajar para o interior, vocês sabem como é pronunciado lá. Lá ele não fala que tá de dia, ele fala que tá de dia. Tá meio dia, meio dia, meio binha. Então, na Espanha, o D com I não forma de, como no português. O D com I forma di. Dia, diferente. Diana, diário. Então, o D com I sempre vai ser D. Da, de, di, do, du. Beleza, vamos passar adiante. D, E, Efe. Pronto, consonante Efe. Na consonante Efe, é igual que no português, não vai mudar nada. Fa, fe, fi, fo, fu. Fa, fe, fi, fo, fu. Enfim, fa, fe, fi, fo, fu. Vamos passar adiante. Fofofo. Depois da letra F, temos a consoante G. O G em espanhol, o som do G, é produzido meio que aqui na garganta. Então, na Espanha, eles não chamam a letra de G. É como se você fosse dar uma escarrada mesmo assim. Rê. Rê. Esse é o som da letra G. Rê. 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 Lógico que eu tô dando uma exagerada, né? Pode ser só assim. Rê. 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 Rênio. Sim? Rênio. Rhinácio. Rhinácio. Rhinástica. Então, a letra G, no espanhol, chama-se Rê. E tem o mesmo som, pelo menos a mesma regra que o G do português. G com A, G. G mais E, G. G com I, G. G com O, G. G com U, G. G, G, G. No espanhol é parecido. No espanhol é G, Rê, Rí, G, G, G. A regra é a mesma. Só muda a questão da pronúncia mesmo quando tá na frente do E e na frente do I, que tem esse som mesmo escarrando aqui na garganta. Se você estiver gripado, recomendo não pronunciar tão forte assim. Rê. Porque pode acontecer um acidente. Enfim, vamos passar adiante. A próxima consoante é a letra H. A letra H, em espanhol, chama-se A-T-E. A-T-E. O nome da letra é essa. A-T-E. E igual que no português, a letra H é uma letra muda. O H não tem som. Simplesmente vem pra ajudar a gente a fazer os dígrafos, como no caso do C-H. Mas, tanto no português como no espanhol, a letra H é uma letra muda. Não tem som. Ora. Hospital. Helena. Então, a letra H, a letra H, do espanhol, é uma letra muda. A próxima consoante é a consoante J, J de Jônatas, né? Em espanhol, também, como no caso do G, também é produzido aqui na garganta, no gogó. Então, não se diz J no espanhol. Se diz ROTA. 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 Palavras com ROTA, por exemplo, no espanhol, Jirafa. RONATAS. Professor RONATAN, em espanhol se diz RONATAN. Jirafa. E RÉSICA, JULIANA, JUAN. Por isso, não sei se vocês já notaram, já tive alguns alunos que o nome se chama JUAN e se escreve com J e não com R. Por quê? Porque esse J é o J do espanhol. JUAN. Então, quem é aluno meu que se chama JUAN, com J, saiba que o seu nome vem do espanhol. Então, ROTA, garganta, ROTA. A letra K, igual que no português, K, Q, Q e o resto, né? A letra L, em espanhol, chama-se ELE, porque não tem esse som E, então é E, ELE. E é mais ou menos parecido que o português, LA, LE, LI, LO, LO, isso daí é igual. LA, LE, LI, LO, LO. A diferença vai ser no final da palavra, quando o L estiver sozinho no final da palavra. Por exemplo, na palavra LATERAL. LATERAL, no português, LATERAL. O L do final é um L com som de U. LATERAL, ANIMAL, PASTEL, com som de U. No espanhol isso não existe. No espanhol, o L sempre vai ter som de L. Então, o que é LATERAL, no espanhol vira LATERAL. LATERAL. Note que ele vai pronunciar o L, mas ele engasga, ele para no meio. ANIMAL. PASTEL. Isso é exagero meu para vocês verem, né? Notarem a diferença. Mas é lógico que um espanhol não vai parar no meio da rua e falar PASTEL. E dê um PASTEL. Lógico que não é assim. Mas é mais ou menos ANIMAL, LATERAL, PASTEL, EMMANUEL, GABRIEL, ESEQUIEL. Dá para anotar? Não é um som de U, mas também é um som de L completo. Então, o som do L na Espanha vai ser sempre L. LATERAL, EMMANUEL, ISAVEL. É a rainha da Espanha que vocês devem ter se lembrado da aula, né? Que foi aquela que patrocinou o Colombo para viajar e descobrir a América. Rainha Isabel. Enfim, por aí vai. L, depois da letra L, temos a letra M. O M igual que no português. MA, ME, MI, MO, MU. Beleza. Depois da letra M, nós temos a consoante ENE, que também é igual que o português. NA, NE, MI, NO, NU. Não vai mudar. Beleza. Agora, nós temos a letra que só existe no alfabeto espanhol, que é uma letra chamada ENE. ENE. A letra ENE. É o N com o TIO em cima. Vocês já devem ter visto nas nossas aulas de espanhol. Porque aparece, inclusive, dentro da palavra ESPANHOL. O N com o TIO em cima. A letra ENE, ela só existe na língua espanhola. E ela tem um som equivalente ao som do nosso NH, ao som do NH do português. É por isso que ESPANHOL em ESPANHOL é ESPANHOL. ESPANHOL. E é por isso que no ESPANHOL não existe o dígrafo NH. No português é um dígrafo que existe, NH, NINHO, ESPANHOL, CASTANHO, CASTANHOLA. Mas no espanhol não existe nenhuma palavra que tenha NH, o dígrafo NH. Por quê? Porque não precisa. Já tem a letra ENE. Se eles têm a letra ENE, para que eles vão querer usar o dígrafo NH? Então, o dígrafo NH não existe no espanhol. Anota isso, porque isso depois vai cair nas provas também, nas atividades. Não existe NH em espanhol. Não existe o dígrafo NH em espanhol, porque no espanhol já existe a letra ENE, que fica no lugar deles. Beleza. Depois da letra ENE, nós temos a consoante P, que é idêntica ao português. Pa-pe-pi-po-pum. Pa-pe-pi-po-pum. Pa-pe-pum. Vamos para casa P, enfim. Besteira. Depois da letra P, nós temos a letra Q. Q em espanhol chama-se Q. Pausa para risadas. Não tenho culpa se este é o nome da letra. Não estou ensinando nada de errado para vocês, nada de imoral para vocês. O nome da letra, lá na Espanha, é esse. Q. Para o português, letra Q. Para os espanhóis, letra Q. E qual é o som do Q? Qual é o som que o Q faz? Qual é o som que a letra faz? O som da letra Q no espanhol é o mesmo som que a letra Q do português. Querido. É igual. Não vai mudar. Querer. Não vai mudar. É igual. A única coisa que vai mudar o nome, que aqui a gente batizou como letra Q, que é muito mais bonitinho. E lá na Espanha, batizaram com esse nome horroroso, mas eu não tenho culpa se esse é o nome dele lá. Depois da letra Q, nós temos a letra R. Exatamente assim. R. Sempre vai ser esse som produzido assim, vibrante. Rá. Rê. 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 Rô. Rê. Rê. Aqui a gente tem o som assim, rato. Mas lá não é rato. Lá é rato. Aqui nós temos rei. Ronaldo. Rei. Ronaldo. É o Ronaldinho. Lá não é rei. É rei. Rei. Então o som do R sempre vai ser vibrante. Rá. Rê. Rê. Rô. Rô. Depois da letra R, nós temos a letra EC. E o EC do espanhol sempre vai ter som de EC. Aqui no português a gente tem uma coisa louca que o S, quando está entre duas vogais, ele passa a ter som de Z. Casa. Coisa. Vaso. Mas lá na Espanha não é. O S sempre vai ser S. Sempre vai ter som de EC. Então o que a gente chama de casa? Lá na Espanha eles chamam de caça. Se escreve igual, mas como o S sempre vai ter som de S, casa vira caça. Vaso vira vaso. Coisa vira coça. Entendem? Então por isso, anotem isso também, que isso também vai cair nos estudos. Não existe em espanhol o dígrafo SS. Não existe nenhuma palavra no espanhol que tenha SS junto, o dígrafo SS, como na palavra Pássaro. Não existe SS em espanhol. Por quê? Porque um S lá já tem o som de S. Então não precisa de dois S. Então EC. Depois da letra EC, nós temos a letra T. A família do T é quase igual que a do português, com a diferença do I. Tá, te, ti, tô, tu. Então no espanhol não tem o ti de tia. Ei, tia! Tio, ei, tio, eu não entendi. Não tem ti. É ti. Tá, te, ti. Tia. Tio. Tio, Jonathan, tio de espanhol. Pero eu não sou tio, sou professor. Sou tio de mis sobrinos. Tengo três sobrinos. Por fim. Então, ti. Tá, te, ti, tô, tu. Essa é a família do T. Não vai mudar. Depois da letra T, nós temos a letra UB, que é a nossa letra V. E uma coisa curiosa que vocês devem aprender, memorizar e decorar, é que no espanhol a letra V tem exatamente o mesmo som que a letra B. Então a letra V e a letra B tem o mesmo som. Então o que a gente chama de vaca aqui no Brasil, na Espanha eles chamam de vaca. Baca. Baca. Sim? O que nós chamamos de uva aqui no Brasil, lá eles chamam de uba. Uba. Vitória. A menina que se chama Vitória, lá eles chamam de victoria. E lá aparece, eu acho que tem um Czinho, né? Victoria. Victoria. Porque o V sempre vai ter esse som de B no espanhol. UB é o nome da letra. UB. Depois da letra UB, nós temos a UB-double, que é o nosso W. UB-double porque eles consideram que são um V duplo. UB-double. V-duplo. O W, né? E a regra do UB-double, como é uma letra estrangeira, é a mesma coisa que o W do português. Às vezes tem som de U, no caso de Washington, Wesley. E às vezes também tem som de V, que lá tem som de B, como no caso de Walter. Sim? Então, UB-double. Depois da UB-double, nós temos a letra X, que no espanhol se chama X. A letra X. X. E o caso do X, ele é muito curioso no português. No espanhol ele não tem muita curiosidade, não. Mas no português, o X, ele é uma letra que pode ter quatro sons diferentes. Isso não existe. Em nenhum outro idioma, no caso de uma letra, poder ter quatro sons diferentes. Então, o X, quando a gente está na palavra exame, ele tem som de Z, exame. Se a gente colocar um N antes do X, vira enxame de abelha. E aí ele já passa a ter outro som, outro som de CH, enxame. Se a gente escreve táxi com X, táxi, passa a ter um som de X, né? Como se estivesse expulsando o cachorro, X, 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 botando pra fora, né? KS, táxi. E quando ele está junto com o C, ele tem som de S, no caso de excelente. Isso é uma loucura no português, no espanhol não existe isso. No português, no espanhol, o X, sempre vai ter esse som de KS, do táxi. Então, um táxi lá na Espanha é táxi. Excelente, na Espanha, é excelente. Excelente. Sempre vai ter esse som de KS. O exame vai se chamar examen. Tórax. Sexo. Sexo masculino, sexo feminino. Então, sempre vai ter esse som de KS. Depois da letra X, nós temos a letra D. D, que é o nosso Y. Até algum tempo, por séculos, por séculos, a letra Y em espanhol se chamava Y. Porque eles pegaram a letra Y do alfabeto grego, então eles diziam que o Y era o I grego. Então, eles chamavam de Y. Mais recentemente, a RAE, a Real Academia Espanhola, a Academia Espanhola que cuida da língua espanhola, decidiu, convencionou, mudar o nome da letra Y para a letra D. D, porque é esse o som que o Y faz no espanhol. D, né? D, eu, eu sou, eu sou, eu sou Jhonatas, eu sou professor, eu sou cearense, eu. Então, a letra Y, tem esse som, é como se fosse um D e um J, né? E, para terminar, finalmente, chegamos à última letra, que é a letra Z, que em espanhol se chama CETA. CETA, CETA ou CEDA, mas esse CEDA não é muito comum, é mais a letra CETA. E a letra CETA, no espanhol, tem o mesmo som que o nosso CEDILHA, CEDILHA. Por isso que não existe, vocês nunca vão ver, está totalmente errado se vocês acharem, se vocês escreverem alguma palavra em espanhol com a letra CEDILHA. Não existe CEDILHA no espanhol, o que existe no lugar, a letra C. Então, se você pegar a palavra do português CAÇADOR, no espanhol, é CAÇADOR, com CETA. A pronúncia é a mesma, o mesmo som do Z do espanhol é a mesma do CEDILHA, do português. CAÇADOR, PLAÇA, que é praça, pláça, praça. Então, no espanhol, a letra CETA tem o mesmo som que o nosso CEDILHA. E não existe no espanhol a letra CEDILHA por isso. E aqui também, né, vou abrir uma observação. A observação é que, do mesmo jeito que a letra C, que a gente viu no começo do vídeo, também lá na Espanha, a letra CETA é pronunciada com a língua entre os dentes. É um fonema línguo interdental. CETA. Lá na Espanha, eles chamam de CETA. CETA. LÁÇA. CACADOR. CACADOR. Notem aí que diferente, né? PLAÇA. CACADOR. CACAR. CERVEÇA. Porque a letra CETA lá na... Mas isso só lá na Espanha, nos outros países, nos outros mais de 20 países que falam espanhol, CETA é CETA apenas com som de CEDILHA, é normal. CACADOR. PLAÇA. Então, é isso. Vamos repetir agora todas as 27 letras do alfabeto espanhol, para que vocês tenham em mente, né? Memorizem o nome e a pronúncia dessas letras em espanhol. Então, eu vou falar rapidinho aqui as 27, depois nós vamos repetir uma por uma. E eu aqui, e vocês aí, eu no meu velho querido banco, vocês em todo... Mentira, não tem nada a ver. Vamos ter foco. Vamos ter foco. Bora lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Fácil. Fácil. Fácil demais. Então, agora eu vou falar e vocês vão repetir. A, B, C, D, E, F, R, 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 pronunciou errado porque eu ouvi. Rê, 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 A, T, I, J, 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 O P Q R R E C T U UB Com som de B UB 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 doble X D D E C C Pronto, é isso Nossa aula de hoje é o basiquinho Do basiquinho de qualquer Idioma ou alfabeto Espanhol Vou deixar embaixo aqui Na descrição do vídeo Um link com atividades que vocês Deverão fazer sobre o alfabeto espanhol Na próxima aula nós vamos continuar Trabalhando o alfabeto espanhol Porque nós temos muita coisa Para falar sobre o alfabeto espanhol Para fazer exercícios de soletrar Nós vamos ter o nosso soletrando aqui O soletrando Padre Antônio Nós vamos soletrar Palavras em espanhol Tipo casa, né? C A E C A Soletrando com a pronúncia do espanhol É fácil isso, né? É só prestar um pouco de atenção E memorizar O nome das letras Como eu acabei de pronunciar Vamos trabalhar também os dígrafos Os dígrafos Na próxima semana Nós vamos trabalhar os dígrafos Que são Quando duas letras se juntam Para fazer o som de uma, né? Como a gente tem em português também Então, a nossa aula basicamente é só isso Memorizem Decorem Leiam a atividade Para poder ajudar a memorizar E aí eu tenho certeza Que vocês serão ótimos alunos de espanhol Poderão aprender o espanhol facilmente Se memorizarem o nome E principalmente Como se pronuncia Cada uma das letras do alfabeto espanhol Não entendeu? Volta o vídeo Não entendeu? Volta o vídeo Não entendeu? Volta o vídeo Um abraço a todos Boa quarentena a todos Espero que todos estejam em casa Se resguardando Eu sei que já está se passando muito tempo Já são quase dois meses Aliás, já são dois meses Que a gente está trancado e formado em casa Eu nunca imaginava Que eu estaria com tanta saudade De estar me estraçando com vocês Em sala de aula Preferia mil vezes Estar gritando com o nome De vocês tudinho em sala de aula Do que estar tendo que dar aula Aqui pela internet Um abraço a todos E eu espero que em breve A gente possa se encontrar Fisicamente Até a próxima Tchau Tchau Tchau